do Campeonato Brasileiro. O Grêmio começou em cima do Cruzeiro. Com quatro minutos de jogo, o marcador já estaria aberto, se Soares não estivesse impedido. O gol tricolor não demorou para sair. Carbajo roubou a bola, Cristaldo pifou e Luizito Soares balançou as redes. O Uruguaio não marcava a dez jogos. O Cruzeiro tentou a resposta com o Lucas Silva, que parou em granto. Arthur Gomes também arriscou de longe, só que arrematou para fora. O Grêmio queria mais e o segundo veio falando espanhol. Cristaldo encontrou o Soares. O Uruguaio, com um toque de genialidade, serviu o compatriota Carbajo. Um golaço de fora da área! O Grêmio amplia! Renato Portaluppi não estava na beira do campo, já que havia sido expulso na vigésima rodada. O técnico assistiu o jogo do seu quarto de hotel, onde mora em Porto Alegre. Acima de tudo, ele queria uma resposta, depois de uma semana muito turbulenta. Nos últimos seis jogos, o Tricolor Gaúcho somava apenas uma vitória. Betelo pagou o preço do momento delicado, indo para o banco de reservas. Ao entrar no jogo, o Meia estancou os problemas e deixou o Pepe na cara do gol. Pepe marca para o Grêmio! E que jogada! E que jogada! No passe açucarado de Ferreira, Bitelo fez o que seria o quarto do Grêmio. Mas o impedimento foi assinalado. Grêmio 3, Cruzeiro 0. O futebol é matemático. E quando a gente fala de superioridade numérica, a gente fala de matemática. Seja ela feita pelo lado ou seja ela feita pelo centro do campo. Então, a gente vê o Pepe, pela qualidade que ele tem, pela inteligência que ele tem. Nós conseguimos juntar três jogadores no setor de meio campo defensivo, que são jogadores extremamente inteligentes, que têm capacidade técnica muito boa. Vamos conversar com o Rivi.